Olá, meu nome é K. Martins e este é o meu canal de React, seja bem-vindo. Este é o vigésimo vídeo que eu assisto hoje da playlist da Eurovisão 2019. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve porque é um canal novo e vai ter muito React por aqui. Agora nós vamos assistir ao Azerbaijão, vigésimo vídeo da playlist da Eurovisão no YouTube, beleza? Bora ver! Muito legal! Tchau! 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 Out of the mirror Things getting dirty But the night of the blue She crashes the room Gotta remember She's a killer With a freaking perfume Girl, it's su-su It's been so hard to feel Tchau, tchau 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 Gente, adorei Azerbaijão, adorei, adorei Eu tenho uma tendência a gostar dessa coisa mais lúdica, futurista Eu gosto dessas criações em cima desse troço todo E eu achei que ele mexeu bem com o fundo do mar Versus uma versão mais futurista de elementos do mar Eu amei, 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 amei Gostei da música, mas é engraçado que acho que até o clipe ainda é melhor que a música O clipe é muito bom Você não consegue tirar os olhos da tela enquanto não acaba É muito bom, muito bom mesmo Gostei muito do Azerbaijão E vocês? Gostaram? O que vocês acharam? Gostaram da música? Gostaram do som? Ah, em relação à voz, é aquilo que eu falei dos outros clipes pops, né? Não dá pra avaliar muito a voz dele neste clipe Quando a voz é tratada, fica meio flat, né? Parece que do início até o final a voz tá no mesmo tom Tá equalizadinha, né? Então não dá pra saber muito a potência vocal dele aqui Mas assim, é bem gostosinho de ouvir Gostei de tudo Gostei, gostei, gostei Apesar de não poder avaliar muito com ele cantando fora desse contexto aqui Que eu gosto, que eu acho legal, do lúdico e tudo mais que eu já falei Beleza? E vocês? O que acharam? Contem aqui embaixo O que vocês acharam desse clipe? Quem são os seus favoritos? Vamos para o vigésimo primeiro vídeo dessa playlist imensa Que não acaba? Tô na metade ainda Mas bora lá! Não se esqueça de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo! Beijo!